Esse louco sentimento Tá queimando aqui por dentro Sufocando o coração Sei que é coisa de momento Brincadeira, passatempo Jogo sujo, sedução O pior que você sabe Meu amor não tem maldade Eu me entrego por inteiro Mesmo se eu disser que não Renegar essa paixão Mas amor, eu não aguento Quando liga pra mim Fala que tá por aí É madrugada Diz que tá longe Tá na estrada Pra não vir aí Eu quase morro Ai que saudade E você vem aí Tá em outra cidade Eu aqui na vontade De ter você aqui Esse louco sentimento Tá queimando aqui por dentro Sufocando o coração Sei que é coisa de momento Brincadeira, passatempo Jogo sujo, sedução O pior que você sabe O pior que você sabe Meu amor não tem maldade Eu me entrego por inteiro Mesmo se eu disser que não Renegar essa paixão Renegar essa paixão Mas amor, eu não aguento Quando liga pra mim Fala que tá por aí É madrugada Diz que tá longe Tá na estrada Pra não vir aí Eu quase morro Ai que saudade De você Nem aí Tá em outra cidade Eu aqui na vontade Eu aqui na vontade De ter você aqui Quando liga pra mim Fala que tá por aí É madrugada Diz que tá longe Tá na estrada Pra não vir aí Eu quase morro Ai que saudade De você Nem aí Tá em outra cidade Eu aqui na vontade De ter você aqui Eu quase morro E aí Tá na estrada